Oi gente, aqui é a Ebi Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus Fala aí galera, beleza, aqui é o João Fala, Zé, beleza, aqui é o Bro Fala galera, eu tô tão aqui Fala aí galera, eu tô tão aqui Fala aí galera, quem fala é o Lux E aí pessoal, tudo bem gostoso, quem fala é a Jenny Fala aí pessoal, aqui é o Maneiro E bom galera, estamos aqui No primeiro, nossa primeira temporada Do nosso Hardcore, tranquilo Na verdade no survival games, no Hunger Games Do jeito que vocês preferirem chamar, tranquilo Bom galera, como que vai funcionar isso daqui Estamos aqui com todos esses participantes E cada um deles estão gravando Para os seus canais Então lembrando que o canal de todo mundo vai estar Na descrição de todos os vídeos Então passa aí, confere o canal E se inscreve, tranquilo Bom galera, como que vai funcionar isso daqui A gente vai sair correndo, pegar os itens do meio E depois no mapa temos vários Lucky Blocks, tá Também tem baús espalhados pelo mapa Só que eles estão vazios, então não adianta Para nada Bom, o PVP é liberado desde o início da partida Mas A gente não vai se matar nos primeiros No primeiro tempo a gente vai ficar mais focado em pegar item Tranquilo A gente não pode minerar Só que a gente pode pegar qualquer madeira Qualquer coisa que esteja acima da terra A gente pode pegar Tá ligado? Mas não pode minerar Não pode passar da terra para baixo Não pode pegar água Não pode pegar água Pode Se você conseguir um balde Pode pegar a pateira pelo menos, né? Pode, pode pegar tudo que esteja em cima da terra Mas é que é Mas é que a água está ali embaixo da terra Nossa, que bom Tá, mas alguém tem alguma coisa pra dizer? O Brasil é aquele carinha que fica botando lenha na fogueira, né? Só fica no olho Falou que a mãe não sabe fazer miojo de copinho O cara já tem o bagulho, já tem o controle dele Falou que a mãe nasceu careca Tá, mais alguém tem alguma regra pra colocar aqui? E não vai valer o quê? Eu tenho mais uma regra Sim, fala aí, Total Não vale me matar Não vale me matar Café com leite Obrigado, obrigado Vamos chamar a mãe do Total Senão ele chora, dona de partida Obrigado, obrigado Tá, galera Não vale nenhum Lucky Item Não vale, tipo Espada Aquele que tá escrito Lucky Sword Nem Bow Sword Nem Bow Sword Bows Nacional Nada de Lucky Nada de Lucky E também não vale Capiroto Nada de nada Sim Então nós vamos Mas a dourada aqui não vale Hã? Mas a dourada vale Menos Capiroto É, só não vale Capiroto Mas é isso, galera A gente vai dividir as caos E já deixa o like aí Se você quiser mais desse Mais Mais Continhão Mais Mais temporadas Pode deixar aí Mais temporadas Sim E com outros mapas A gente vai trazer Tranquilo Então é isso aí A gente vai dividir as caos E já voltamos Beleza, galera Começou aqui O bagulhinho O nosso querido jogo Então, mano Já vou pegar os baús Pegar aqui de cima Ah, não Já pegaram Então vou correr aqui Vou correr aqui Nossa, galera Tomara que a gente consiga ganhar Esse Esse Hardcore aqui Lembrando que tá no canal De todo mundo Então, mano Passa no canal De todo mundo Tranquilo No canal de todo mundo Vamos lá, galera Temos que encontrar Aqui o Lucky Blocks Lucky Blocks Que temos aqui Em cima das árvores Ok O madeiro caiu O que aconteceu com o madeiro Não sei Mas ok Provavelmente ele já vai entrar No bagulhinho de novo Já peguei o Lucky Block Foi esmagado por uma bigorna A galera já tá morrendo Quer ajuda? Nossa A galera já tá caindo Nossa, mano São muito ruins Já dá pra perceber Que a gente vai ganhar Isso daqui, galera Vamos lá Opa, cara Isso aqui vai ser ótimo Pra gente Conseguir Conseguir Encantar as nossas coisas Que é permitido Tranquilo? Vamos lá Ok Pegamos um cogumelo Sensacional Opa, não Sai, bruxa Sai Sai, bruxa Não gosto de bruxas Sai, bruxinha Sai, bruxinha Ok Pronto Galera O meu PC chega amanhã Então, por favor Eu espero que vocês entendam Esse lagzinho aqui Vai acabar Tranquilo Opa Obsidian Ótimo 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 Deixa eu baixar a renderização Que eu acho que tá muito Nossa, tá em Chine Tá em Chine Tá, tudo bem Tudo bem Vamos continuar aqui Tranquilo Ok Ok Aqui Lucky Block Isso daqui Isso daqui vai É, isso aqui é Lucky, né Isso aqui é Lucky Então a gente não pode utilizar Né Não pode utilizar Deixa eu ver Eu acho que eu tô com a configuração Naquele Movimento e visão Não Brilho Fove Gráfico desativado Performance Não Caraca, mano É, galera É, galera Deixa eu ver aqui Best Render Aí, beleza Beleza Tá normal Tá normal Eita, já ficou de noite Já ficou de noite Alguém colocou de noite Quer dizer, alguém Pegou um Lucky Block Do azar E ficou de noite Olha, tem um stick aqui Não vai resolver muito Porque a gente pode pegar Madeira Mas já é bom Porque todos eles já morreram Alguma Eu acho que todo mundo já morreu, né Acho que todo mundo já morreu alguma vez Botei um disco aqui Opa, isso aqui vai ser bom Isso aqui vai ser bom Tranquilo Lembrando que tá valendo o PVP Sai, Bob Sai, Bob Não Não, Bob Filho da mãe Ok Eita, o que é isso aqui? Sai, coelha Sai, coelha Tchau, coelha Vazando aqui Eu não vou matar a coelha agora Porque vai ser sacanagem se eu matar ela, cara Vamos lá Vamos continuar vindo por aqui Vamos me afastar aqui um pouco do meio Né Olha, aqui já morreram aqui também Já morreram aqui Então acho que tem alguém aqui por perto Tem alguém aqui por perto Mas vamos passar longe Caraca Galera, já explodiu o bagulho Nossa, não param de morrer Não param de morrer Não param de morrer Não param de morrer Mas como é um hardcore A gente tem que simplesmente lidar com essas mortes, né Mas ok, vamos lá Opa, já veio coisa aqui pra gente Vai ser ótimo isso daqui E também veio uma ajudinha de pedra Que vai ajudar a gente a pegar madeira, né Vai ser ótimo pra gente Opa Boa, cara Nossa Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu subir aqui Subir aqui Tomara que não exploda Porque se explodir vai ser muito sacanagem, cara Vai Vai, cogumelo Calma, calma, calma Boa, batata Batata Não é tão bom Mas pelo menos não é ruim, né Podia ter sido ruim isso daqui Podia ter sido uma coisa horrível Mas ok Deixa eu matar esse zumbi logo Cadê o zumbi? Ele já foi embora Tá, vai tu ficar aí, zumbizão Ok Vamos pegar esses blocos de ferro aqui Que vão ajudar a gente pra caramba Porque a gente já pode ficar com a iron E eu não vou Hein Não posso deixar nenhum pra trás Não mata, pelo amor de Deus Senão eu não vou saber onde eu tô Porque eu não posso deixar nenhum pra trás Senão as pessoas vão saber Onde que ficam, não é mesmo? Onde na verdade tem iron, né Isso não é bom dar iron pro inimigo, né Mas ok Isso aqui, eu não sei o que é isso aqui Mas ok Deixa eu pegar Batata Ali tem batata Batatinha Quando nasce Esparrama pelo chão A Bibi quando dorme Canta Isolados Ok Isso não fez sentido Mas ok Eita, eu acho que eu morri Não morri Não morri Tranquilo Vamos comer esse pãozão E agora a gente já pode ir mais pra frente Cara, a gente já tá bem pra caramba Porque a gente já tá com blocos de De iron Ou seja, já temos um full iron aqui Mas full iron não é tão bom assim Opa Dima Dima, Dima Não, não me mata Pelo amor de Deus Ok Tranquilo Eita, já deu um Um trovão aqui Ok Vamos então pegar essa madeirinha aqui Pra gente poder Lembrando que pode pegar tudo acima da terra Só não pode minerar Certo? Não pode minerar Ok Vamos pegar essas coisas aqui E vamos fazer uma Aqui Tranquilo Calma Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Ok Vamos lá Vamos fazer Vamos transformar Eita, para de lagar por favor Vamos transformar essas coisas aqui Opa Já deu mais de um pack De coisa Nossa Um pack de coisa Boa Ok Estamos tudo bem Galera Já estamos Já estamos full iron no primeiro episódio Cara Isso é bom pra caramba Bom pra caramba É tão bom que não tem nenhum adjetivo Pra dizer o quanto isso é bom Mas ok Vamos lá Jogar isso aqui fora Que não pode usar mesmo Ok Coelha deu uma caizinha Não sei o que aconteceu com ela Mas ok Vamos lá Leg me define Tadinha da coelha Tá lagada Tá lagadinha Mas ok Vamos pegar isso aqui também Que a gente precisa fazer Pegar Aquela Aquela coisinha ali em cima Né Tranquilo Vamos usar isso aqui pra subir lá E a gente já pode pegar O nosso Nossa galera Tá mal Galera não para de morrer Já vamos pegar O nosso bloquinho de Dima Né Nosso bloquinho de Dima Ok Consegui pegar Ok Eu vou deixar esse bloco Opa Caraca Tem um castelo gigantesco Aqui do lado É galera Tá um pouquinho lagado Porque o mapa é gigantesco Tá ligado Gigantesco Mas cara Se vocês gostarem Desse hardcore Por favor Deixem nos comentários Deixem nos comentários Porque A gente precisa saber Tranquilo E a gente cada vez mais Vai tentar pegar uma host melhor Porque É complicado galera É complicado A gente tá usando host E algumas host Não são tão boas Né Mas É porque O tamanho da host Não suporta tanta gente Com lucky block Mas a gente vai tentar melhorar A cada vez mais Tranquilo Vamos lá Deixa eu entrar nesse lugar aqui Eu não sei Aqui provavelmente Não vai ter lucky block Então Porque lucky block Só tem nas flores das árvores A cora tá caindo Monstrosamente Mas ok Caraca Não tem lucky block Pra cá Não tem lucky block Pra cá Ou tem Vamos Vamos indo mais pra frente Tranquilo Ou Ok Lucky block Cadê vocês Cadê vocês Nossa galera Não para de morrer Galera Não para de morrer E bom O bom é que a gente vai poder pegar o que? Água Né Pra qualquer ataque Inimigo Então Vamos lá Deixa eu comer Isso daqui Mano Batata foi a melhor coisa Que a gente pôde pegar galera Porque Realmente Dá muita fome Esse jogo Dá muita fome Porque a gente tá jogando Um modo Difficult Normal Né Nossa O braço caiu de altura Cara Morreu de altura Caiu de altura A altura é meio osso Né Mas ok Vamos lá Eu não vou usar esse bloco Por enquanto Porque vai que a gente Precisa fazer uma Encantament table Porque a gente já tem Praticamente tudo A gente tem Na verdade a gente tem tudo Pra fazer uma Encantament table Então vai ser Nossa Vai ser perfeito Isso daqui Ainda bem que a gente Não usou por enquanto Essas coisas Encantament table Se eu não me engano São três diamantes Quatro Quatro diamantes E aí vai sobrar ainda Pra gente fazer Uma espada Que seria muito bom E também Não sei Acho que uma bota Talvez Não sei Não sei Depois a gente faz as contas Opa Tranquilo Vamos levar Porque a gente não pode Deixa Não pelo amor de Deus Eu não posso deixar Isso daqui pra trás Boa Peguei Tem mobs Atrás de mim Tem mobs Então vamos Vamos pazar daqui Ok Lucky pig A gente não vai precisar De você nesse momento Lucky pig Opa Nossa bob Tá O bob não é tão ruim assim Que ele tipo Não mata a gente Muito fortemente Mano Consegui Caraca consegui Isso daqui é muito bom Não sai Creeper Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Creeper Nossa Consegui 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 Isso daqui não é tão bom Ok Pois é que o lucky ball Não pode usar Boa mano Frasco de encantamento Isso vai ser ótimo Isso daqui é do mal né É coisa do mal Não pode né Unlock potion não vale galera Nossa não veio nada de bom Veio praticamente nada de bom Tchau Vazando 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 Não quero voltar lá pro spawn Então Vamos vazar Simplesmente né Tá Temos que encontrar mais Sai 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 zumbi Sai zumbi Sai zumbi Ok Vamos encontrar mais árvores De lucky né Árvores de lucky Ok Tá tranquilo Caraca tem um slimezão aqui já Tá beleza Ali Ali tem árvore com Com lucky Com lucky block Vamos passar aqui Eita Já fui com De cara na Na terra Já bati de cara na terra Ai meu deus Ai meu deus Vou me proteger com bloco de dima Nossa que luxo cara Me proteger com bloco de dima Podia ter usado um bloco de terra Mas não Usei um bloco de dima Ok Vamos lá Tranquilo Ok galera Voltamos aqui O total tava com um problema lá Mas já foi resolvido Então Eita Vou terminar já Tranquilo Matheus disse que já tá quase terminando o episódio dele Então Eu vou Vou terminar aqui as coisas que eu tenho que fazer Vou fazer o seguinte Não Vou deixar pro próximo episódio Tranquilo Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like Se inscreve no canal Que é muito importante E se inscreve no canal de todo mundo Que vai estar na descrição É isso aí Por favor deixa o like Pra apoiar a série Tranquilo É isso aí Um beijão pra vocês E Falou